Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Estarossa. Estarossa, Lobisomem e Pidão, velho. Fazer aqui esse especial e também testar aqui com o Demiuridhka Gelda que eu não cheguei a testar ele com o Demiuridhka Gelda. Então fica aí em vídeo esse especialzinho de Halloween, Estarossa, Lobisomem e Pidão. Vamos ver o quão bem ele tá rodando aqui no PVP com esses dois aqui. Apesar que... Eu acho que não. Eu acho que ele não tá rodando muito bem não. Talvez seria melhor botar o Meliodas no lugar da Gelda. Não sei dizer. É que o principal problema desse Estarossa ao longo do tempo, é claro, né? Foi a falta do card em área dele que isso com certeza prejudicou bastante ele conforme o tempo, né? Mas isso no lançamento dele definitivamente não era um problema. Porque ele era muito forte pro lançamento dele. Foi um boneco muito bem pensado, né? Pô, esse... Esse Estarossa aqui, se ele tivesse um card em área com infect, por exemplo, cara, seria bem interessante. Ainda mais com o combo aqui do mandamento, né? Por exemplo, seria uma ótima maneira de counterar o Percival, né? Porque com o mandamento a gente counteraria os buffzinhos do Percival. E o infect cagaria totalmente o Percival. Não como se... Não como se o Percival precisasse de um counter, né? Convenhamos. O Percival... Não é um boneco... Não é um boneco difícil de... De counterar, né? Ele tem muitos problemas, inclusive. Mas... Enfim, se a Nightmarble quisesse repetir o mesmo caso da Gelda com Arthur, seria uma boa opção, né? Se ela quisesse fazer isso. Com esses Estarossa aqui. O cara aqui é bem fraquinho também. Vamos, Estarossa. Faz a boa aí. Zero, 106. Aplicou aqui a escuridão? Ou não aplicou? Ou aplicou? 240. Pô, muito pouco, né? É muito pouco para os dias de hoje esse dano dele. Eu lembro que no começo isso aqui era muito alto. É que, levando em consideração que você tem que aplicar os 4 debuffs e ainda aplicar o golpe do Estarossa, é meio baixo o dano. É que ele já começou a errar os críticos também, tudo mais. Cara, pior que ele não tem status tão ruins. 127 de chance crítica? Porra, isso para a época era muito bom. Não era um bagulho baixo, não. Vamos estar com ele só pelos velhos tempos. O Estarossa sem ser um boneco que merecia uma nova versão, ou até mesmo um LR, né? O que é isso? A ult dele bugou, velho. O que é isso? Apareceu a ult dele. Por que não apareceu o Emiro Hanto? Minde, papai. Minde. Vamos lá. Pegamos aqui o mesmo time. É o time mais popular do momento, né? Não tem como. Todo mundo adora demônios. Não tem como. Ele pegou o controle mental, né? Ah, o Demi-Origin não pegou o controle mental. Vai cair mais uma vez ali. Provavelmente eu tô pegando 20 de faca porque eu tô numa liga caída, né? Eu no home... Quando tem semana de boneco novo, eu no home muito só, tipo, faço diário. Tipo, eu começo e desisto logo. É, aqui definitivamente é bota, senão ele teria atacado no Starosso. Mas assim, eu não diria que seria um boneco difícil de reviver, tá? Como é que tá aqui de status? 262. 272. Ele ainda dá uma boa ajuda pro time, né? Essas escuridões são legais em si. Será que a gente consegue levar a Gelda aqui com turista de HP? Vamos ver. Vamos testar. Nossa Senhora, mano. Gelda virou, tipo, o bando purgatório, né? Desse ano. Quando ela ficar fraca, eles vão lançar uma relíquia nova pra Gelda. Certeza absoluta. Igual como foi ali no bando purgatório. Mesmo time. Cara. Cara, 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 cara. Eles vão lançar um PK ali em novembro, né? Não é possível. Pra dar uma... Uma diferenciada aí no... No meta, né? Tomara que a collab seja focada em humanos. Queria muito que fosse focada em humanos a collab. Ao invés de desconhecidos. Ou até mesmo uma fada, né? Não sei. Podia colocar uma raza dupla ali. Seria bacana. Eles tão com... Ah, ele tá com o mandamento do Jrolli. Nossa, quantos anos que eu não vejo o mandamento do Jrolli. O que é esse buff do Jrolli mesmo? Não é resistência? Acho que é 30% a mais de resistência, né? Ó, aqui não veio o Cardinharia. Que triste. Como é que tá a Gelda? Um milhão de HP. PVP normal. Nossa, ela ainda não tá maximizada. Cê é louco. Vamos uma escuridão ali. Daí o nível 3 de miroge pra dar um dano bacana. E eu esqueci totalmente do Meliodas. Parabéns pra mim. A gente vai perder pro Meliodas. E eu esqueci que ele tava com a criação ativa. 357. Acho que não vai levar o Meliodas. Só leva. Leva. Cê é louco. Gelda é insana. É que as escuridões também ajudam bastante, né? De certa forma. As escuridões são muito boas. O único problema é o Staros em si, que é um pouco frágil. Pô, esse boneco facilmente reveria com a LR. Não é difícil rever ele. A gente tá com controle mental, né? Vamos em área. Em área e... É isso, deve finalizar. A gente perdeu... Perdeu, às vezes, as chamas, mas ainda tem as escuridões, que também ajudam. Tipo, o Staros é muito NPC no time, né? Ele poderia ter um cardzinho sem ser de dano, né? Com algum agregativo. Ah, queria mais um card em área. Todo mundo pegou o controle mental. A escuridão pega depois da aplicação da skill, né? Poderia ser antes. Só que... Tá no padrão da época, né? Tá pro padrão da época também. Ó. Conseguiu tankar. É que o time insiste em complementar muito bem, né? E o Staros é tão bom que até pros padrões de hoje ele ainda consegue, entre aspas, jogar, né? Vamos levar ali a Gelda. E... Finalizar o melhor das com a Gelda. Nossa Senhora. Ó, quatro chamas e o debuff ainda. Olha, ele ainda consegue acertar os críticos. Porque aqui tava com o debuff ali que ajuda, né? Definitivamente, mas... Ainda assim, é... É meio surpreendente, né? Pô, o boneco é antigasso, dois anos já. Vamos tentar rodar a ult do Starostra de novo aqui? Vou tentar rodar aqui. Apesar que ele tem o nível 3 ali. Talvez seja... De remover a orb. Seria bem chato. Desgraçado, velho. Cara, como é que o Nanachi tem tanto... Tanta sorte... Pra pegar essa parada... De remover. Que ódio. Agora vai. Fé. Fé que vai tocar o Ebiru Hanto. Agora vai vir o Ebiru Hanto, né? Ebiru Hanto! Vai lá, Starostra. Minde, papai! Nice! Belo trabalho, os três desenvolvedores. A ult do Starostra está completamente funcional. Minde, papai! Minde! É isso. Espero vocês amanhã. Tchau! 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 Obrigado.